O PSDB, DEM, DEM. DEM, senhor presidente, nós entendemos que esse assunto é mais do que recorrente. Está na hora da gente votar essa prorrogação, até mesmo porque esse assunto não pode, é mais ser prorrogado além desse prazo estar sendo dado. Eu concordo plenamente com o que foi dito pelo deputado Daniel Coelho, só lamento que o PSDB não tenha entendido a conversa do deputado Daniel. Agora, na verdade, hoje o lixo, ele precisa ser enfrentado o problema. Os prefeitos precisam entender que hoje o lixo é o grande filão das cidades. O lixo pode ser aproveitado com energia, uma série de coisas pode ser feito com o lixão. Agora, o que não dá é para conviver com lixões dentro das cidades, com insalubridade para a população. Por isso, eu acho que o prazo para prorrogar e definir de uma vez por todas e resolver o problema é a nossa opinião. O Democratas vota sim.